Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou me preparando aqui, nós estávamos me preparando para gravar um vídeo, aconteceu aqui um fato que eu vou falar aqui para vocês. Aqui no meu quintal, às vezes eu tenho um estressezinho aqui com os vizinhos que jogam coisas no quintal daqui, já jogaram cerveja aqui em cima do teto, porque aqui é de subida, né? E vocês sempre me perguntam, Laura, tua piscina na laje, no segundo andar, é porque a casa em frente é como se fosse um 6x6, a garagem em cima tem certo uma laje, mas quando vem que são uns 32 metros de casa, é chão mesmo, é na terra mesmo, né? Porque aqui é como se fosse um barranco, vai subindo. Então, lá para cima tem casas, aqui do lado tem casas e as pessoas jogam coisas para cá, para o quintal, e ainda agora jogaram dois cascos de refrigerante, eu me planejando aqui para gravar o vídeo, quebrou e eu reclamei com o vizinho, porque eu não deixei na casa dele, não tinha lixo, ele disse que não tem. E eu estava me tremendo até ainda agora. Aqui jogaram, outro dia quebrou e outro dia eu fui me balançar ali, naquele balanço ali que eu fiz, não sei se dá de vocês ver. Tem aqui assim, eu fiz um balanço, esse jardim aqui eu tenho que ter o maior cuidado que é para me louvar o Senhor, né? Para me encantar. Então, eu me sentei aqui e caiu o lixo aqui, daqui de cima, quase na minha cabeça. E jogaram camarão podre, um monte de coisa para cá, né? O teto quebrado, para vocês verem, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, para vocês só, não é para reclamar do vizinho não, mas é para mostrar para vocês que todo mundo tem. Subindo aqui, ó, estou no quintal, fiz uma doidice aqui e eu estou subindo aqui no teto agora, para ver vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha bem aqui, ó. O vizinho jogou. Gente, eu estou me... Ai, meu Deus. Estou me tremendo aqui, para mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Eles jogaram isso aqui, olha o tamanho do buraco aqui no meu teto. Olha. Jogaram isso aqui, olha o tamanho do buraco. Olha aqui, não sei se dá de vocês ver o tamanho desse buraco aqui. Choveu, deu o maior trabalhão para me tirar. E eu tenho lutado para transformar esse quintal, né? Num lugar, num lugar legal, né? Ai, meu Deus. Agora quem está quebrando já é eu. Num lugar legal. Mas aí, gente, estou com esses tranços com meus vizinhos. Olha aqui como ficou. Estou tendo tudo pelo meu quintal, tá? O vizinho tem essa caixa aqui, ó. E ele sobe nessa caixa e fica de olho no meu quintal. E, às vezes, ele... Gente, é... Já botei o meu joelho no chão. Sério. E... E eu tô nervosa. E eu também fui um susto, né? Me balançar ali, cair coisa na minha cabeça. E, às vezes, jogo pedra, né? Para a cabeça do telhado. Lá de cima, principalmente. E... E é ruim, porque você tá no seu quintal. Às vezes, você pode sair, né? E aconteceu uma coisa. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho os passarinhos aqui. Eu fiz um jardim justamente para me ter, assim, mais um sosseguinho e me balançar ali, um repouso. E... Gente... E... Como é o nome? O passarinho, né? O passarinho passou 15 dias fazendo um ninho aqui. Isso aqui são coisas que eu faço com esse negocinho aqui. Nasce muito aqui, ó. Ó. Nasce muito isso aqui, ó. E eu faço essas coisinhas aqui, ó. Eu faço tipo um ninho pra eles, mas o passarinho passou uns 15 dias, porque vem três beijar flor e uns passarinhos bebê neta. E fez uns 15 dias... Passou uns 15 dias fazendo um ninhozinho. E eu não sei qual vizinho que tirou o ninho. Porque se tivesse caído, o ninho ficaria no chão, né? Então, aqui tem acesso. As pessoas lá não é... Tipo, aqui tem mato, mas se a pessoa quiser descer, desce. E... Eu quero agradecer... Eu vou começar o vídeo. O vídeo hoje era justamente pra falar de... De valores, né? Valorizar quem está perto de você e ficar perto de quem te dá valor. Às vezes, as pessoas que estão perto da gente não valorizam a gente. Por exemplo, o vizinho me conhece de me ver, de falar, mas... Faltou respeito, né? Às vezes, as pessoas não respeitam as outras. E... Isso é triste. Tipo, eu hoje... Eu vou botar um vídeo aqui do Beto Júnior pra vocês. Não sei se pode, mas... Eu quero mandar um beijo pra ele. Dizer que eu achei o vídeo muito lindo. E eu acho que vai trazer uma boa mensagem pra vocês. Por isso, eu quero colocar aqui no meu canal pra vocês. Agradecer o Reginaldo de Minas Gerais que me mandou esse vídeo, amigo. Tô nervosa. É... Que o Reginaldo tem me mandado vários hinos. Ele tem orado por mim. Ele tem mandado várias orações. A gente até mesmo... É... Grava um vídeo, né? Fala o meu nome. A hora do dia. Pergunta se eu já almocei. Pergunta se eu já comi. Né? Me dá... Sei lá... Me dá... Me dá muito carinho via WhatsApp, né? Um irmão em Cristo. Tá? E... Sempre tá orando por mim. E... Descreve, né? O que ele acha da minha pessoa. E o que eu tenho feito aqui. Tem ajudado muitas pessoas no canal. Tem ajudado muitas pessoas. E... Às vezes as pessoas, elas não querem... É... Valorizar aquilo que tá perto dela. Então... Nesse vídeo do Beto. Ele diz que a gente... Que dependendo do lugar... Você vale mais. Porque você sabe o seu valor. Embora o teu pai, tua mãe, teu esposo, tua mulher, teus filhos, teus amigos não saibam. Você sabe que você é especial. E tem alguém que sabe que a gente é especial. Tão especial que é Jesus Cristo. Que ele deu... Pagou um alto preço por nós. Que foi um preço de cruz. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não era viva mais. Porque aos 14 anos eu tinha me matado. Tá? Porque eu desejava mais que tudo na vida. Hoje eu desejo tantas coisas lindas. Mas eu desejava mais que tudo na vida. Era morrer. Eu não queria viver aqui. Porque eu sei que as pessoas são mais. Não encontrei pessoas boas na infância. Imagine... Agora, né? Então, Deus, ele transformou a minha vida. E tudo que eu quero aqui, embora seja falando de negócio. É falar pra vocês que a gente ter compromisso com Deus. Compromisso com a família. Compromisso conosco. Pra gente ser feliz. Compromisso com a nossa... Com as coisas. É muito, muito importante. Valorizar quem está perto da gente. Dar um bom dia. Dar uma boa noite. Sabe? Era pra eu e o vizinho acordar assim. Bom dia, vizinho, né? Como está o senhor? Você está bem? Mas, infelizmente, não acontece esse tipo de coisa. Às vezes... E a gente é pessoa boa. A gente é pessoa que vale ser... Ser conhecida. São pessoas que a gente merece bater um papo, né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Então... Ou... A gente, às vezes, não quer... É... Pagar o preço. Pagar o preço. Por coisas que, às vezes, não traz um retorno financeiro. Mas, te traz muito mais retorno. Valorizar o teu dia. Como eu sempre digo. Você já acordou. Você já banhou. Você teve água pra banhar. Você teve uma noite de sono. Teve gente que não dormiu. Teve gente que não tem água. Tem gente que não tem comida. E você já tomou café. Eu já tomei café. E a gente tem que agradecer por tudo. Tô gripada já uma semana. Mas, tô andando. Tô falando. Tô olhando. Tô vivendo. Né? E... Quando eu passei 22 dias internada. Já faz ano, né? Eu... Aprendi uma grande lição. Né? Eu encontrei uma moça lá da minha idade. Ela tinha uma filha, um marido. Uma vida feliz. E, de repente, ela inventou que ela tinha um sonho de querer outro filho. Outro filho. Outra criança. E, quando ela teve aquela criança. Ela deu três paradas cardíacas. Deu a Clampse. E tava mais de ano numa cama. Comendo pela sonda. Né? Imóvel. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O marido e a filha ficaram agora só. Né? A mãe vendeu tudo pra ficar do lado dela. Que ela não podia sair do hospital. Que as coisas eram muito caras pra ficar. Pra levar pra casa, né? E a gente vê que a gente tem uma vida que pode fazer a diferença. E, às vezes, a gente para pra reclamar das coisas. Eu quero dizer aqui. Como eu disse pro vizinho aqui. Que tem que ter mais respeito. Senhor, abençoa meu vizinho. Muda a mente dele. Porque não é assim. As coisas não é assim. Então, a gente vê que, às vezes, as pessoas, elas machucam a gente com palavras. Elas machucam a gente com ação. Elas não te valorizam. Mas, eu te digo. Você tem valor. Eu dou valor pra você. Dou valor pro meu vizinho. Embora ele não me valorize. E, você tem que estar onde te dão valor. Saia desses lugares que te faz mal. Dessas pessoas que te machucam. Que digam, ah, você não vai dar certo. Ah, isso não é pra você. Olha o tanto que você já gastou com isso. Né? Eu sempre digo. Não invista dinheiro alto em coisas que você não tem certeza. Mas, se você tem certeza que é isso que você quer. Vá até o fim. Lute. Porque só você vai saber quando a sua vitória chegar. Quando a sua colheta vier. É só você que vai saber o tanto que você lutou por isso. Se você não lutar. Se você desistir. No meio do caminho. Porque pessoas estão fazendo com que você desista. Né? Como que vai ser? Como que vai ser? Esse lugar aqui lindo. Que eu fiz. Do nada. Graças. Eu acredito que Deus me abençoe a fazer essa planta aqui. Essa planta nasceu no quintal. Fui administrando ela aqui. Esse quintal feio que era. Ali era só lixo. Né? Que o vizinho mandava. É. Jogava. Lá de cima. E eu fiz isso daqui. Né? Às vezes dizia assim. Minha tia. Não faz isso. Porque vai sair tudo isso. É. Vão jogar lixo aí. Né? Mas os passarinhos vem aqui. Eu olho quanto é lindo essas coisas que Deus faz. Quanto é lindo as maravilhas de Deus. Quanto é bonito o meu dia. Viu? Tá? O beija-flor vem aqui. Só que nessa plantação aqui. Onde vem tantos passarinhos lindos. Que às vezes eu venho aqui. Tem mais de vinte passarinhos. Mais de três beija-flor. Né? Tem rolinhas que vem pra cá comer o piche. Que eu boto ao piche. Nessa. Nesse jardinzinho aqui. Que eu fiz. Né? Pra mim ter um espaço de descanso. Vêm mocegos à noite. Os mocegos vêm beber água nisso aqui. Então. Às vezes pode dar coisas boas no teu jardim. E também pode dar coisas que não. Que não dá certo. Eu tirei uma foto gente. Dessa planta. Dessa coisa aqui. Essa aqui era uma pimenta linda. Eu tirei uma foto e botei no Instagram. Um dia depois da foto. Ela começou a morrer. Porque. Deu praga. No jardim. No jardim não. Nesse jardim aqui ó. Deu praga. Deu formiga. E a planta secou. Eu já plantei outra no lugar. Eu já plantei. Ela deu um fruto antes de morrer. Que foi essa pimentinha. Bem aqui ó. Ela deu um fruto antes de morrer. E eu plantei aqui. Eu tenho esperança. Que o filho dela nasça. As coisas não nascem do dia pra outro. A gente não colhe as coisas do dia pra outro. Né. Às vezes. Quantas vezes eu não já plantei. Um pé de mamão aqui. Nunca deu certo. O mamão já tava frutificando. Meu esposo veio e tirou o pé de mamão. Eu já fiquei zangada. Quando eu plantei aqui. Abacaxi. Limão. Aqui embaixo. Tinha tantas plantas lindas aqui. Já algumas frutificando. Meu esposo tirou. A planta. Mas eu não desisti. Eu plantei de novo. E eu planto toda vez que alguém tirar. Eu só sei dizer que eu sei o valor dos meus sonhos. Se meu sonho é ter uma plantinha no meu quintal. Vou arrancar aquela plantinha. Pois eu vou plantar ela de novo. Porque eu sei que eu quero ver aquela planta frutificar. É você que sabe dos seus sonhos. E eu sempre digo assim. Acredite em você. Tá. Quem diria que eu estaria com 3 milhões de visualização aqui no Youtube. Com 25. Quase 25. 24 mil pessoas aqui me seguindo. Com tantas histórias lindas. Com tantos frutos. Porque vocês são frutos. Vocês são frutos do que eu ensino aqui. Coisa que ninguém ensina. Né. Por aí. Ninguém andava ensinando essas coisas quando eu comecei aqui. Dividir. Muitas pessoas não querem dividir. Não querem dividir experiência. Né. Experiência com as pessoas. Então gente. Eu vou deixar o vídeo aqui. Vai ficar longo. Mas eu. Eu. Resumindo isso. Tá. Esteja no lugar onde as pessoas te valorizam. Porque você sabe o valor que você tem. Espero que vocês. Tenham gostado desse vídeo. E. Beijão. Tchau. 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 reais pela pedra. Ele disse, filho, eu gostaria que você pegasse essa pedra agora e fosse para a porta do museu. E ele foi, pegou a pedra e quando chegou lá, procedeu da mesma forma que o pai havia dito para ele proceder na feira. Logo, um homem chegou e disse, nossa, que pedra rara, linda, tão diferente, tão especial, eu quero esta pedra para a minha coleção, quanto é? Aí ele mostrou os dois dedinhos e o homem disse, dois mil reais é minha, eu a quero, eu quero esta pedra para mim. Mais do que depressa, ele voltou para sua casa, todo feliz, radiante e disse, pai, pai, que loucura, um homem me ofereceu dois mil reais pela nossa pedra. E o pai disse, filho, agora eu gostaria que você pegasse esta pedra e fosse até aquela joalheria da praça. E quando o homem perguntar a você quanto, você mostra novamente os seus dois dedos. E assim o garoto o fez. Chegando na joalheria, mostrou a pedra para o joalheiro que ficou indignado com tanta beleza. E disse, que pedra fantástica, maravilhosa, se eu lapidar esta pedra eu vou ter uma das mais belas joias. Quanto que você quer por esta pedra? Aí o garoto mostrou os dois dedinhos e o joalheiro disse, duzentos mil? Sim, duzentos mil eu pago, eu pago duzentos mil. E o garoto voltou rapidamente para sua casa e disse, pai, duzentos mil, o joalheiro ofereceu duzentos mil. E o pai disse, viu filho, aí está a prova do que somos e o que valemos. Se você estiver no lugar certo, as pessoas vão te dar o valor certo, o valor que você merece. Então, busque estar sempre no lugar aonde as pessoas lhe valorizam. Busque estar presente ao lado de pessoas que reconheçam em você a joia que você é. Não seja simplesmente uma pedra de jardim. E você, meu amigo, minha amiga, pense da mesma forma. Se quem está perto de você não lhe dá valor, não é porque você não tem este valor. É porque esta pessoa não enxerga verdadeiramente quem você é.